Sejam bem vindos então aqui a mais um vídeo. Aqui o nosso projeto está em andamento. Portanto, o último vídeo que eu pus, criei então aqui a nossa frente. E agora vamos começar aqui atrás, aqui atrás vou ter que pôr então um porta-covos, portanto. Este é o que vinha de fábrica, e eu vou adaptar, porque eu não quero ver a possibilidade de aqui ser nada. E fica às filhas de redeiro, porque fica algo assim deste género. De fábrica, ela apertava na roda, portanto devia ficar aqui assim, mais ou menos isto assim. Eu tenho que ter atenção numa coisa que é o banco e a altura. Portanto, o que eu estou a pensar fazer é isto assim. A ficar mais pequeno. Algo assim deste género. Portanto, para que fique mais baixo da roda, vou ter que tirar em banacito o refletor, que é muito grande aqui. Portanto, esta chapa vou retirá-la em princípio. Primeiro manter ao refletor. Se eu vir que a chapa não vai bater no pneu, eu mantenho. E o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que cortar as hastes, porque elas também estão aqui podres. Portanto, eu vou ter que as cortar, vou ter que ver se consigo criar aqui uns rebois ou fixo ao quadro. Eu queria criar apoios para quê? Caso eu venha tirar e deixar a estética dela assim. Portanto, para criar então aqui o suporte, estou a pensar cortar a haste, achar a haste aqui para espalmar para ficar assim. E depois criou uns apoios. E cá em cima também aqui um apoio. Portanto, vamos ver como é que isto vai ficar. Aqui se realmente dá aqui um aspecto. Mas eu penso que sim. Vocês virem assim. Acho que dá um aspecto mais à antiga hasteiteta que é o que eu quero. Portanto, vamos ver. O nosso porta-covos está montado, está fixo. E o que eu fiz foi, eu pus uma chapa aqui, que eu já vos vou mostrar. E fiz dois apoios aqui. Cortei tudo que estava abaixo, espalmei na ponta. E fiz um furo e para fazer de um lado ao outro. Eu vou-vos agora mostrar aqui melhor para vocês perceberem aqui a alteração que eu fiz. Ele podia ficar um bocadinho nada mais alto para ficar aqui em cima, mas eu preferia assim mais baixo para ficar num estilo diferente para não ficar muito a bater no banco também. E depois quando o banco levantar, quem quiser levar alguma caixa, algo pode levar aqui sim. Mas pronto. Há de ficar este género assim. Ainda vou criar aqui algo e vou ver se consigo pôr o stop-link ou refator aqui. Mas eu acho que aqui já não vai dar. A não ser que eu faça uma alteração aqui e o meto mais atrás. Mas em princípio não deve dar. Portanto, se calhar não o ponho e fica mesmo como está. Ponto só aqui uma barra aqui, soldada, igual a esta, para parecer que é de origem. E não meto o refator. Ou então meto o refator mais pequeno que também tem. Vou-vos então mostrar aqui como é que eu fiz aqui então os suportes para ele. Podem ver, eu espalmei a barra de um lado e do outro e criei, podem ver ali por dentro, dois suportes. Portanto, a barra fica encostada aqui ao quadro. Fica porra. Fica isto assim. E aqui, como ela já tinha estas duas furações, eu soldei uma barra. Aqui assim. Fiz os furos e fica montado. Portanto, quem quiser usar porta-covos, usa. Quem não quiser usar o porta-covos, retira fora e não fica agarrado ao quadro. O soldado ao quadro tinha que ficar, neste caso, sempre cá. E assim, não precisa, pode retirar. Vou pôr agora o motor. Para vocês verem então, aqui este é que está a ficar. Com o motor também posto. O motor posto está a ficar assim. E eu penso que está a ficar engraçada. Portanto, ninguém diria que de uma bicicleta básica, uma bicicleta amiga básica, que conseguíssemos inventar, ainda por cima com restos de quadros e de ferro que arranjei. Portanto, eu acho que está a ficar engraçada assim a nossa bicicleta. Portanto, o que é que eu vou fazer de seguida? Vamos retirar o motor fora e, agora de seguida, vamos criar um termo de traseiro. Porque ela não tem termo de traseiro. Portanto, eu vou criar um termo de traseiro, se calhar à moda antiga, se calhar ainda com ferradura. Ainda não sei, vou ver, vou ver o que eu tenho aqui e já mostro então a minha ideia. A minha ideia então, para deixar a estética antiga, eu podia pôr os V-Break, mas os V-Break, também temos de ter atenção, faz curva aqui e depois eles iam ficar direitos, eram capazes de ficar um bocado esquisitos. E como é uma bicicleta a estilo antigo e eu quero manter o mais antigo possível, eu vou montar então uma ferradura. Sei que não é a mesma maneira, não é a mesma força de travar neste caso, que neste caso um V-Break é diferente, mas trava na mesma. Então a minha ideia é criar ali uma chapa para montar aqui ferradura. O cabo, como passa por aqui, fica discreto e fica então aqui um travãozinho de traseiro. Em vez do travão contra pedal, que eu penso que isto até é bem melhor, porque eu não gosto do travão contra pedal, mas eu acho que ela assim não fica mal, fica até engraçado. Portanto, vamos criar aqui o suporte. Portanto, agarrar uma barra, soldar uma ao outro, com o furo no meio para apertar a ferradura e ficamos com o travão montado. Soldei então a chapa e assim a ferradura engata ali e depois a gente afina então aqui os calços. Portanto, fica porreiro. Agora a gente aqui, afinamos aqui os calços conforme a posição da roda, estão a ver? Portanto, vão ver conforme a posição da roda, afinamos aqui o calço. Eu acho que assim vai ficar porreirinha aqui no nosso travão. Portanto, fica um travão lá antiga. A bicicleta é ao estilo antigo. Portanto, eu acho que assim está a porreiro. Agora, acho que temos o quadro, neste caso, feito. Não é preciso estar a inventar muito mais. Senão também depois começa a ter muita coisa e eu quero uma coisa simples. Portanto, eu acho que fica porreiro. Porta-pouvos atrás, acho que está porreiro. A ferradura, eu sei, acredito é posto de V-brake, mas eu vou deixar à antiga. Portanto, eu quero mesmo que eu olhe e pense que é uma bicicleta de fábrica antiga, mas que não saiba qual é que era o modelo. Portanto, vou manter a ferradura e acho que é isto. Portanto, vou ter que começar a desmontar a bicicleta toda, começar a soldar tudo como deve de ser. Eu penso que não estou esquecendo nada. Portanto, o suporte já está feito. Aqui, a cramalheira vai ser apertada na janta. Eu espero que vá funcionar bem. Espero que tenha aqui espaço suficiente para passar a correr. Tenho também que ver, mas isso depois posso fazer no final do escape. Ele vai ficar aqui, se calhar vou fazer um acrescente e venho até cá abaixo. E isso depois faço no final. Eu acho que assim está engraçado. Portanto, vou desmontar tudo e começar a soldar tudo como deve de ser. que é depois para pintar. Portanto, quero ver se print a bicicleta toda com uma cor que eu já estou a imaginar e arranjo aqui um autocuante para o depósito. Ainda não sei que autocuante é que vou arranjar. Portanto, não faço ideia, mas gostava de ter aqui um autocuante aqui com algo, algumas letras, algo rarinho para chamar também a atenção. Portanto, ainda vou ter que pensar o que é que vou arranjar. Portanto, pessoal, deixem o vosso like. Portanto, comentem o vídeo, o que acham aqui da ideia. Eu sei que muita gente não vai gostar da ferradura, mas eu penso que para o estilo antigo é o ideal. Portanto, acho que vai ficar mesmo assim com a ferradura. Eu posso mudar de ideias, mas eu penso que a ferradura vai ficar para manter o estilo antigo. Portanto, pessoal, comentem o vídeo, like o vídeo, não se esqueçam, partilhem o vídeo, partilhem o canal, ajudem aqui o canal. Os vossos projetos podem partilhar também na minha página no Facebook para a malta ver. Portanto, pessoal, um grande abraço, até ao próximo vídeo.